Às vezes a gente está jogando bolinho ou está jogando para o ímpar e às vezes acontece de ter uma bola atrapalhando aqui, por exemplo. Você está jogando bolinho, tem uma bola atrapalhando, então eu não posso deixar a branca daquele lado. Então eu tenho que colocar um efeito para tentar preparar uma das duas bolas para o outro lado. Esse aqui está preparado. Se fosse um jogo de bolinho, está praticamente trancado a partir daqui, sendo que não passaria para esse lado aqui. E vamos colocar de novo aqui. Vou tirar essa bola daqui. Agora eu vou colocar um efeito para a branca pegar a tabela aqui e vim preparar uma dessas duas bolas aqui. Já é um efeito um pouco diferente, é feito uma hora mais ou menos do relógio aqui. A gente joga seguindo com o efeito para lá. Aqui está preparada tanto aquela, se fosse bolinho estaria preparada as duas, eu posso escolher onde eu dou sequência na tacada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto